E olha, um novo golpe está usando o nome da Prefeitura de Blumenau em aplicativos de mensagens. São os documentos que são fraudulentos, gente, com códigos de barras para cobranças de boletos, como se fossem multas de lombadas eletrônicas. Os golpistas estão usando, inclusive, o CNPJ da Prefeitura de Blumenau. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes se manifestou dizendo que não envia cobranças por aplicativos de mensagens. Em caso de dúvida, é só entrar em contato com a Secretaria e verificar a autenticidade dessa cobrança recebida.